Prepare-se para a maior aventura da sua vida. A oficina está invadindo o Ribeirão. Um novo conceito de loja agora perto de você. Radicalize dos pés à cabeça. Vai na remada forte e curta a nossa onda. Venha voando conhecer. Oficina, agora no Shopping Iguatemi. Chegamos pra valer. Em breve, no Ribeirão Shopping. Chegamos pra valer.